Seu Luiz Carlos trabalha há 35 anos como motorista, mas sem saber direito como vai ficar a situação dele por conta da reforma da Previdência, preferiu dar entrada logo na aposentadoria. Muita gente fala que as coisas vão mudar, a gente fica com medo. A reforma da Previdência, mesmo antes de ser aprovada, fez crescer o número de pedidos para a aposentadoria. No ano passado, nesse mesmo período, aqui em Goiás, foram cerca de 17.500 pedidos. Esse ano, já são pelo menos 21.500. Só que o INSS orienta, quem já contribuiu 30 anos no caso de mulher e 35 anos no caso de homem, não precisa correr. Não há necessidade dessa procura urgentemente. Aquelas pessoas que já possuem 30 anos de contribuição à mulher, 35 anos de contribuição ao homem, ela pode sim requerer o seu benefício com qualquer idade. Gilson conta que a partir desta quarta-feira, 90 dos 96 serviços do INSS poderão ser feitos pelo telefone 135 ou pela internet, através do meu INSS. Isso vai fazer com que a espera diminua. É o caso da costureira Isonice, que aguardava há quatro meses só para saber se tem direito de se aposentar. Sendo que agora vai poder fazer isso sem precisar ir na Previdência. A senhora tentou fazer pela internet? Não, eu só agendei. Vim aqui no INSS, depois eles pediram para me ligar e agendar. Pelo telefone ou pelo meu INSS, quem solicitou a aposentadoria, por exemplo, só vai à agência se tiver que levar algum documento. Caso contrário, já recebe a informação para ir direto no banco receber no benefício, caso tenha direito. Se caso já estiver tudo ok no sistema da Previdência, esse benefício será concedido de forma automática, sem a participação de um servidor técnico ou analista na análise desse processo. E uma vez sendo concedido esse benefício, já vai o comunicado para que a pessoa dirija a rede bancária para recebimento do seu benefício.